Começou hoje no Santuário de Aparecida, interior de São Paulo, o 5º Congresso Nacional, promovido pela Cáritas Brasileira. Durante o encontro, que vai até domingo, os participantes vão refletir sobre as transformações sociais, políticas e econômicas e questões pastorais. Quando os desastres naturais ou as ações humanas causam danos e deixam milhares em situação precária, é o trabalho da Cáritas que devolve um pouco da dignidade a quem precisa. Muitas vezes, em ocasiões como esta, a gente fica perplexo, não sabe o que fazer. A Cáritas tem a missão de logo identificar caminhos de solidariedade e de entreajuda. Então, a Cáritas é um sinal e um instrumento da Igreja no Brasil poder atuar na ação social brasileira. Missão que nesse 5º Congresso Nacional completa 60 anos só no Brasil e reúne voluntários e membros da entidade no interior de São Paulo até o próximo domingo. Só no Brasil são mais de 15 mil pessoas envolvidas no trabalho de ajudar quem vive em situação precária. Por isso, todos reunidos aqui nesse 5º Congresso durante todos esses dias aqui no Santuário Nacional vão refletir sobre esse belíssimo trabalho da Cáritas durante esses 60 anos aqui no país. A Cáritas tem feito tantas obras em socorro dos mais fracos, dos mais pobres, aliviando as dores e os sofrimentos e também sonhando e contribuindo para um mundo mais justo, mais fraterno e solidário, onde todos têm o direito de viver como cristão, mas como ser humano, como filho de Deus muito amado. No mundo, a Cáritas ajuda principalmente na reconstrução de muitos lares e vidas. Exemplo disso é o trabalho que ainda é realizado no Haiti, após o terremoto que devastou o país em 2010. É uma situação muito preocupante, porque o povo que vive lá é muito pobre, e o pouco que tinha, se foi. É um espetáculo total de desolação. A Cáritas, com outras instituições, tem levado alimento e remédios. A reconstrução será uma tarefa imensa e que se faz muito necessária desde o terremoto em 2010. Depois do terremoto de 2010. Uma reunião de gente e de forças que tem o outro como a verdadeira missão. O objetivo maior da Cáritas, que é ser essa presença no coração da nossa igreja. É o coração de Cristo que nos ama, que a gente quer expressar através das ações Cáritas. Amém.